Olha só então que eu comprei, gente Na verdade, eu queria o queijo normal, o queijo fresco, só que não tinha Inclusive o rapaz me falou assim que ele tá com falta de leite lá, não tá vindo muito leite pra ele não Aí eu tinha esse outro rapaz aqui e ele perguntou pra mim se eu queria queijo fresco ou mercúrio Eu falei assim, quanto que é o mercúrio? Ele falou assim, 20 Aí nunca comprei queijo dele não, gente, ele acabou de me entregar Aí o queijo tá aqui que eu vou mostrar pra vocês agora Já vai deixando aí o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito Olha só, gente, que queijo mais lindo, é um queijo meia cura, viu? Ó E eu gosto bastante de queijo, gente, como o bom mineiro que eu sou Quanto você pagou nesse queijo, Fiorello? 20 reais Eu não tô nem jantando de noite, gente Aí eu chego em casa só tomo um café e durmo Lindo, não é? Achei lindo Queijo meia cura Esse aqui é um queijo meia cura, viu, gente Vou tentar partir aqui um pedaço, gente Nossa Olha isso aqui 20 reais, hein, gente E agora, olha só, gente O que eu ganhei de um hóspede lá do meu serviço, gente É uma coisa saudável Que eu já vou mostrar logo pra vocês, gente É uma saladinha É daquele mesmo lugar onde eu peço marmitex Aí eles pediu Tá pedindo lá sempre, né? E dessa vez não quis comer a salada Não perguntou se eu queria Eu falei, ah, tudo bem, então me dá Bom, né, gente Salada, né? Então aqui está a salada que eu ganhei lá De um hóspede lá do hotel onde eu trabalho Que é daquele mesmo marmitex Onde eu peço sempre também, ó Salada linda, né, gente? Lá do Pedrinho, do Ponto Nobre As saladas do Pedrinho são muito boas sempre, gente Gostei de ter ganhado essa saladinha, ó Ganhei de hóspede Eu já ganhei várias coisas de hóspede lá do hotel que eu trabalho, gente Sempre estou ganhando coisa deles Principalmente comida Já ganhei até cesta já de... Com coisa de leite Várias coisas já ganhei lá do hotel, gente Dos hóspedes Os hóspedes gostam de me dar bastante coisa Principalmente comida, gente E aí, gente Lembrei isso aqui que eu queria falar pra vocês, ó O restaurante Pai e Filho Lá tem tudo isso aqui, gente, ó Tem até jantinha lá Onde eu pedi esses dias Aquela marmitex O telefone de lá 34 de WhatsApp 996810384 Mas tá focando, não dá pra ver direito Mas tem até jantinha lá Ele me falou Agora já é de noite, gente Eu cheguei aqui em casa Não dá pra vocês ver direito, não Mas aqui, ó Tem uma outra areia aqui, tá vendo? É porque tá escuro Eu tô chegando em casa Aqui, ó Foi a primeira areia que eu mostrei no vídeo E eles trouxeram essa outra areia aqui também Que vai precisar, ó Mas tá escuro Não dá pra vocês verem Os tijolos continuam ali Parece que intactos, né? Intactos, ó Sim, fiquei com medo de deixar aqui, né? Reclamei com eles Mas enfim Eles falaram que vai Que ia deixar aí mesmo Que eu não ia fazer dois serviços Enfim O pedreiro também Vou mostrar aqui pra vocês Peraí Nossa Senhora Ai Tá difícil entrar aqui agora O pedreiro também Já trouxe aqui as coisas, ó Aqui a carriola A pá Negócio pra fazer Cimento Ali tem outra carriola Pedreiro aqui Já trouxe aqui já, gente Ah, ele trouxe até uma escada aqui, ó Que lógico vai precisar, né? A escada dele é grande, ó Enfim, gente Vai começar a obra aqui, gente Agora me animei Que eu já vi tudo aqui Agora sim, agora vai Agora, ó Coloquei pó Coloquei água aí Que eu vou fazer um café pra eu tomar Que eu acabei de chegar em casa, ó Olha a hora, olha a hora 9h23 da noite, gente Faz aí, hein, café Que a pó fica pronto o café, gente Pra vocês verem que é noite ainda, ó E agora eu vou interagir um pouco ali com os cachorros Pronto, gente Se tem fumacinha é porque tem café, gente Deixa eu desligar aqui agora E hoje, gente Eu não vou enrolar vocês muito, não, viu? Não vou enrolar muito, não, gente Ó, já coloquei aqui um pouquinho de adoçante aí no copo Que eu não tô jantando Mas eu tomei esse cafezinho aqui Quando eu chego, viu? Que esse é o meu jantar Curte esse vídeo, gente Não esquece de curtir esse vídeo, não Se inscrever no canal Se você não for inscrita ou inscrito Ó Não esquece de curtir esse vídeo, gente Não esquece de curtir esse vídeo 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 Quem quer? Vai ficar querendo. E vocês dois se comportem, hein? Com os pedreiros aqui. Não quer saber de gente ligando no meu serviço, não? Pra me encher o meu saco, não? Falando vocês dois não, hein? Pelo amor de Deus. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido que eu não quero saber de barraco e nem confusão aqui nessa casa. Enquanto tiver a muvuca aqui desses pedreiros, hein? Você também, pequeno. Não se faça de desentendido, porque eu não é desentendido, não. Inclusive, o... Ei, Purple. Purple. O comentário aqui, mais que as pessoas deixam no vídeo aqui pra você, é que... Nossa, tá uma bola o Purple. Então, tá na hora de uma dieta. Entendesse? É dieta. Chega. Que você só tem cara assim de marimijona. Mas, ó. Você não é marimijona, não. Pelo contrário, você é muito esperto. E comilão? Come muito, gente. Esse Purple come muito. Então, vocês dois entenderam, né? Eu espero que sim. Não quero saber de ninguém ligando. Ó, deixa o fio aqui. Não quero saber de ninguém me ligando. Pra falar que vocês estão tentando matar fulano e ciclando de tal aqui, hein? Vamos se comportar igual a que vocês tentam fazer aqui na internet. Dá licença. Dá licença. Que eu tô conversando. Eu tô passando aqui as regras daqui dos próximos dias. Aqui na casa mais vigiada do Brasil. Que vocês vão ver aqui criaturas trabalhando aqui. E tem que se comportar. Não pode querer derrubar a casa. Espantar o povo. Entendesse? Tem que deixar o povo pensar assim. Ai, que cachorrinho bonitinho. Ai, não. Vem cá, noitinho. Vem. Aí depois vocês estão bote. Mas antes não pode. E estamos entendidos? Não quero saber de ninguém ligando, hein? Pra falar que o bicho tá pegando aqui entre vocês dois, hein? Espero que vocês tenham entendido. Porque eu já falei o beabá aqui pra vocês. É, não vem abrir boca, não. Me respeita, grega. Ao povo da internet está de prova. Que eu já passei as regras pra vocês. Que eu não quero saber de muvuca enquanto os pedreiros estiverem aqui. Agora pode ir. Não. Vá. Estamos entendidos. Dá licença, querida. Tchau, 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 tchau Obrigado.